Fala aí amigos, eu aqui, novamente, acabei de chegar do trampo, hoje eu estou um pouco, um pouco não, estou mais quebrado do que ontem, estou um pouco mais que ontem, estou com uma dor no corpo hoje, estou, acho que nós estamos aqui na, uma transição de estações de, de clima aqui, estamos aqui entre a primavera e o verão e nós estávamos no inverno, estava frio pra caramba e agora está esquentando e a noite às vezes esfria de novo e está uma oscilação de temperatura grande e parece que não está fazendo muito bem pra mim, nossa estou muito quebrado, ai ai ai, mas vamos lá, vamos fazer o rango aí, arrozinho, saladinho, franguinho, opa, e hoje nós teremos tofu e esses cogumelo, é o shimed, não sei como fala no Brasil, acho que é isso né, esse cogumelinho aqui de shimed, então, assim, eu gostaria de falar uma coisa aqui, sem ser rude, assim, eu não estou sugerindo receita hein gente, você pode talvez olhar aqui e falar, nossa Ricardo, isso aí, essa comida não existe né, mas eu não, a intenção aqui não é querer, é, te propor nenhum tipo de receita nova, essa daqui é uma coisa que, uma receita que eu faço com o que eu tenho aqui e eu acho que tá bom né, eu não sou muito, não tenho muita, é, como vamos dizer, pra mim tá bom isso aqui né, não precisa de muita coisa, beleza? Então agora já está montado e é só esperar para cozinhar e pronto. O tofu não dá pra ver, ele está embaixo, mas está aí, o tofu embaixo, é, frango e cebola embaixo, no meio tem o tofu em cima, os shimed, shimed, e dois ovos como sempre. Então é isso aí, está ali, acabando de cozinhar, eu vou responder uma pergunta que eu vi, que deve ser de, deve ser de interesse de várias pessoas, Ricardo, o que que você faz aí na fábrica? Eu sou operador de máquinas, eu opero máquinas grandes, que devem ter o tamanho de um ônibus, e só eu tomo conta de quatro máquinas, aí tem outras pessoas que tomam conta de outras máquinas, e de um lado fica nós, brasileiros, tomando conta de várias máquinas, e de outro lado fica os japoneses tomando conta de várias outras máquinas, essas máquinas são muito parecidas, são idênticas, fazem peças bastante semelhantes, eu, o que eu faço na máquina, eu insiro a matéria-prima, e retiro as peças. As peças já estão prontas? Não, é só parte do processo, a linha de produção é imensa, eu só sou um pedacinho da, só trabalho em um pequeno pedaço dessa enorme linha de produção, produção, e eu nem conheço toda a linha de produção também, então eu, basicamente eu conheço só um pouco da linha de produção, e outra pergunta é, Ricardo, por que que você não leva lá comida para a mesa e filma você comendo também? É que eu quero postar logo o vídeo, né, se eu ficar enrolando muito, o vídeo fica, demora muito para me postar, daí eu vou postar muito tarde, eu gosto de fazer o vídeo e já postar na mesma hora, eu não gosto de deixar para o outro dia, eu não acho legal isso, eu gosto de postar e já mandar nessa, na hora, quer dizer, não na hora, né, mas o mais rápido possível, já coloco no computador e mando, né, e é por isso que eu gosto de fazer o vídeo rapidinho e enviar, então é isso aí, por hoje é só, obrigado por assistir e até amanhã, valeu, tchau!